Nale! Nale! Pas besoin d'y aller à l'hôpital Pour me connaître Qui j'aime moins, yeah Pas besoin d'y aller à l'hôpital Où le docteur dit Que c'est la main Monique a lé l'île Je rêve, Nale! Que ça me sacrifie pour car Avec mon âme Je suis un peu à l'hôpital Je suis un peu à l'hôpital Si j'ai besoin d'y aller, je m'en ai fatigué Je m'en ai l'air, je m'en ai l'air Et quand je m'en ai l'air Mais je m'en ai l'air Si je m'en ai l'air Je m'en ai leu Je m'en ai l'air Je m'en ai l'air Je m'en ai m'en ai l'air Je m'en ai l'air J'ai besoin de l'hôpital Je m'en ai l'air O que você conhece? Que eu não sou mais bom Não preciso encontrar bem no goleiro Para ouvir que eu não sou mais forte Como você não pode falar Que eu não sou mais Eu não posso tentar Eu não posso tentar Serior Serior Não, 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 não Será em de novo Quando o Customer Todos Chante-me Malade O meu pai me guia Vai me ajudar O dia me descoi Malade, chérie O meu pai me guia Continua a sofrer Eu vou te dar uma luta Eu vou te dar uma luta Sa so? Sa so luta caí No vo 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 luta caí A me constatación Me derne Me derne ché So, o meu pai me guia Pero meu pai te toca No vo luta caí No vo luta caí No vo luta caí Chérie Piquet Chérie Piquet Petr pique My la mante No vo luta caí Porwie Piquet Chérie Piquet Tán A CIDADE NO RECMAN Lá que é maldôme, lá que é mênajnou, levé de vénan la tonnerre Djeros Amel Kossu Kassu Péter André So Djeros Lopinzal Djeros Amel Kossu Kassu Eh, ap tujou Demap tujou Malade Mme Pabche Miery Si ou Tu m'as dit Tu m'as dit Tu m'as dit Malade Mme Pabche Miery Enfait-moi aujourd'hui Où tu avais du soir Malade Mme Pabche Miery Continue souffrir Où Erskuller, Erskuller Erskuller Keilah I erskuller Keilah Où 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 Ou É sempre um cibou de combate, um cibou de combate Baby, chérie Um barco This is the last one É sempre um cibou de combate, um cibou de combate Bombe de camão 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 Tchepichau A Bíblia 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 A Bíblia